Finalmente estou de férias e poderei gravar os vídeos que vocês pediram pra mim e eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando e não gravei até agora. Bom, o vídeo que eu vou fazer hoje é sobre a minha mesinha de estudos, porque eu sei que muita gente, assim como eu, não tem nem dinheiro, nem espaço pra colocar a mesinha de estudos no quarto. E eu ter feito a mesinha de estudos me ajudou demais na concentração dos estudos, porque antes eu usava uma mesa da sala, assim, da copa, né, e no mesmo horário que eu queria estudar, tinha alguém querendo assistir TV, ou tinha alguém querendo jantar ou almoçar, e isso acabava gerando discussão, eu não conseguia estudar direito, ao mesmo tempo eu não podia atrapalhar a rotina do resto da casa, né. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o cantinho que eu resolvi colocar a mesa, que é um cantinho, assim, bem... bem cantinho mesmo. Tanto que fica, assim, do lado do guarda-roupa, e eu fiz a minha mesa desmontável, porque pra eu abrir uma das portas do guarda-roupa eu tenho que fechar a mesa. Eu não sei se vai sair no vídeo, mas, gente, eu tô há um mês ou um pouco mais com os vizinhos aqui do lado que se mudaram, o cachorro não para de latir e chorar o dia inteiro. Eu acho que eles odeiam o cachorro, porque o cachorro não para, eles não dão atenção... Mas voltando, eu fui até uma loja, acho que foi a Leroy Merlin, e eu levei as medidas do local onde eu ia querer a mesa. Eu já fiz, assim, mais ou menos o tamanho que eu queria, medi e levei lá. Aí, o setor de madeira cortou pra mim a madeira no pedaço que eu queria, e deu 18 reais. E por um real eu comprava o acabamento plástico que coloca nessa madeira. Pra fixar essa madeira na parede, eu precisei comprar uns braços, assim, tipo um L, e que você consegue dobrar... São dois, né? Você consegue, daí, dobrar a mesa e deixar ela pequenininha, abaixadinha. Eu comprei a minha mesa em madeira escura. Só que depois de um tempo eu achei que tava muito escuro, assim, o ambiente de estudos. Então, uma amiga minha tinha papel contact branco, bem brilhoso, assim, então eu coloquei em cima da madeira. Só que eu não fiz muito bem feito e não ficou tão bonito como deveria, sabe? Eu esqueci de tirar o acabamento que já tinha antes da madeira, pra poder colar e fazer tudo bem certinho, né? Se você fizer com cuidado, fica mais bonitinho. Aí eu só pedi ajuda pro meu pai, pra ele me ajudar a fixar esses braços na parede e a madeira em cima desses bracinhos. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou e vou colocar a foto também no final de como era antes do contact e como ficou depois. Então, gente, essa aqui é a mesa. Branquinho agora. Então, ó, como eu falei, eu não tive muito cuidado na hora de fazer, de colocar o contact. E ficou assim, ó, porque o acabamento que eu tinha embaixo, eu tinha que ter tirado, lixado, feito tudo certinho, sabe? Mas de forma geral, ficou bom, dá pra usar tranquilo. Embaixo dela, é esses bracinhos aqui, ó, que eu falei que eu coloquei, que é pra poder dobrar a mesa. Aqui, eu preciso dobrar, porque, ó, se você for olhar, aqui tá o meu guarda-roupa. Pra eu poder abrir o guarda-roupa totalmente, eu tenho que fechar a mesa, porque senão só dá pra abrir um pouquinho. Pra fechar a mesa, tem que erguer ela. Ó, erguendo. Tem que fazer com uma mão de sué ruim. Ó, daí ela fecha e fica assim. Fechadinha. E daí eu consigo acessar tranquilamente o guarda-roupa, né? Como vocês podem ver, era um canto da minha parede que eu consegui dar um jeito de fazer um cantinho de sué mesmo. E pra erguer ela, é só puxar, e ela encaixa, e fica ali de novo. E aí 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 O que é isso?